Bem vistas as coisas, o coração é que manda. Vai, diz, agarra, veja, promete, jura, acorda, respira, anda, não chores, estuda, corre, foge, para, organiza-te, sossega. Recomeça, junta, ri, experimenta, arrisca, cresce, multiplica, dá, brinca, improvisa, grita, salta, canta, encaixa, muda, muda outra vez. Ama. Quando o coração fala, sabe o que diz. Está na altura de ouvir. IKEA. Deixe o amor entrar.